Lugar de família é na ACM. Aqui, gerações e gerações unem-se à instituição para juntas atingirem o mesmo objetivo. Saúde, qualidade de vida e bem-estar. Possibilitar que famílias permaneçam em movimento é o que nos motiva a continuar como um ponto de encontro saudável para todas as mamães e suas filhas. Porque a ACM sabe que tudo é mais gostoso quando se está ao lado de quem a gente mais ama. E a ACM está ao lado das mamães, comemorando o dia delas no Brasil há 100 anos. Com muita alegria e orgulho de saber que a data chegou ao país com o apoio da ACM, desejamos um feliz Dia das Mães. Parabéns, família! Legenda Adriana Zanotto